Bom dia pessoal! Queria compartilhar com vocês uma dica, tá? Para o pessoal que está na estrada aí, que não tem recurso, né? Que não está sendo auxiliado. Eu estou achando muito errado isso, né? Fazer o que? É o nosso país. Então assim, ó. Para fazer uma máscara, ó. Uma máscara caseira, tá gente? Não tem mais para comprar. Pelo menos, ó, os lugares que eu liguei estão em falta já aqui no Rio Grande do Sul. A cidade que eu moro ainda vai estar aí. Eu liguei para algumas farmácias para perguntar valores e para perguntar se tinha. Então aqui já está em falta, tá? Numa delas estava R$8,00 a unidade, sendo que é descartável, né? Claro, isso aqui é a caseira, né? Que eu estou mostrando. Mas está um absurdo. Ontem eu conversei com uma amiga também que mora em Curitiba e ela estava me relatando que lá estava R$37,00. Imagina, né? O Procon tem que agir nessa hora aí, com certeza. Então, para a gente fazer essa máscara aqui que eu mostrei, a gente vai precisar de uma folha de papel toalha, tá? Dupla face, fita dupla face ou grampo, grafiador. Gente, o certo seria usar tilho, aquelas borrachinhas de dinheiro, sabe? Mas como eu não tenho aqui em casa, eu estou usando elástico. Tá? Eu cortei um elástico que eu tinha aqui, ó. Tem um elástico grosso, tá? Eu cortei. Pode ser até um elástico velho, às vezes pega de uma roupa, sei lá, alguma coisa, né? Se não tem. Ou a tilho seria o ideal, tá? Aquelas borrachinhas de dinheiro. Então vou estar mostrando para vocês como é que faz aí para poder se prevenir, pelo menos, né? De uma forma que... As coisas que a gente tem em casa, né, gente? Que tá complicada a situação. Da folha de papel toalha, eu sanfonei ela, ó. Dobrei. Colou uma sanfoninha. A gente vai dobrar ela assim e depois dobrar nas beiradinhas. Eu vou mostrar como é que faz. Eu dobro as beiradinhas, dobrei elas e vou estar colando a cola dupla face agora para ver, experimentar como é que fica. Olha, galera, colei a dupla face, tá? Na beiradinha ali. Eu tenho essa aqui em casa. Bom, eu recortei aqui, ó, o elástico, bem fininho, tá? O certo seria a borrachinha de dinheiro, aquela, o atilho, né? Mas como eu só tenho o elástico em casa, eu vou fazer com esse aqui mesmo. Então eu vou colar agora para mostrar para vocês como é que fica. Bom, gente, tá pronto aqui. Vou estar demonstrando para vocês, tá? As duas, eu fiz dois. Fiz um com a fita dupla face e fiz com o grampo, só com o grampeador, tá? Claro, ele vai ficar sensível, mas dá para fazer vários, né? Se tu tem ele, guarda o elástico igual ou faz com atilho mesmo. Então tá aqui, ó. A máscara descartável. Essa é uma com a dupla face. Cuidar, né? Para usar depois de novo. E a outra com os grampos, ó. Segura aqui. Tá aí. A máscara. Tá, galera? Espero que vocês tenham gostado. Estou fazendo de coração um vídeo aí para ajudar os... Amigos caminhoneiros, né? Minha família aí só tem carreteiros, então é... Claro, não me preocupo só com eles no geral, né? Mas... Para compartilhar aí com a população toda. Porque ele tá em falta, a gente precisa e a situação é crítica, né, gente? Então que Deus nos abençoe aí, nos proteja, nos guarde, nossa família também. E que passe logo essa situação aí que tá complicado. Um beijo, então. Tudo de bom. Tchau, tchau. 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 Obrigado.